É lamentável, né? A gente construiu aqui, deu dignidade aos ferrantes, a todos que vieram aqui fazer as suas compras de mercadoria, morte, fruto e grandeiro, e interditado há quase dois anos sem nenhuma solução pela prefeitura. Nós que construímos esse espaço, esse mercado Sebastião Blanc, vamos nos primeiros dias do ano que vem entrar aqui com o homem para recuperar esse espaço maravilhoso e devolver ao ferrantes, àqueles que negociam seus produtos aqui, com condições dignas de trabalho. É esse o nosso compromisso. Muito obrigado.